Bate o sino pequenino Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe o Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos a cadela Sob a luz da terra, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe o Deus menino, este nosso lar Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to rock In a one-horse open's play Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to rock In a one-horse open's play Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to rock In a one-horse open's play Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to rock In a one-horse open's play Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to rock In a one-horse open's play Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to rock Obrigado.